Vê que a loucura é capaz de ocupar qualquer espaço, isso te causa arrepio? Subindo alambrado, comemorar abraçado, te causa arrepio? Assistir esse cara aqui, fazendo de tudo pra ganhar, te causa arrepio, mano? Então imagina quem teve que encarar isso daqui? Testemunhar essa história, chegando do outro lado do mundo, te causa arrepio? Cê é louco, esse arrepio segue até hoje, segue no pé, segue na alma, segue no corpo todo e não vai parar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau